Boa noite pessoal, eu sou Neto Batista e estamos em mais uma edição do Evangelho Onlar. Nesta noite trataremos do tema eficácia da prece e temos a alegria, e já aqui agradecendo já de início, as companheiras dos nossos amigos Abraão Carvalho e Júlio Farias, que se juntam conosco nesta noite para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, a prece, a sua utilização, a sua eficácia, quais são as formas que nós temos, qual é a abordagem, qual a maneira que a gente entende a prece, uma prece verdadeira, uma prece legítima. Então essa proposta a gente agradece muito pela sua companhia, você que está conosco aí nos acompanhando, pela Rede Amigo Espírita no canal 5 e também pela Féri TV no canal 3, nós mudamos, mas o endereço é TVC e agora Féri TV no canal 3, para que você possa então nos acompanhar por um dos dois endereços e a gente já iniciando esse momento agora, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, aos Espíritos Amigos pela oportunidade que temos, nós passamos para o nosso amigo Júlio, para que ele possa dar o seu boa noite e já aproveitar e fazer a prece de abertura para que a gente possa iniciar essa atividade. Boa noite Neto, meu querido amigo, Abraão também, meu querido amigo, queridos internautas, mais uma vez agradeço o convite e vamos colocarmos em estado de concentração, fechando os olhos a Deus ou uma outra maneira que a gente consiga se concentrar melhor, elevando o nosso pensamento para captar as energias que é um ano da espiritualidade e evocar a presença dos Espíritos Amigos que estão diuturnamente a nos intuir, a nos inspirar, a nos direcionar para o caminho do bem nesta encarnação. Agradecer a Deus, ao nosso anjo de guarda, aos nossos Espíritos Guias, a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, vivendo neste país, nesta época, com a capacidade de fazermos a diferença no nosso dia a dia, de construirmos algo diferente para a nossa vida, de acrescentarmos uma experiência importante ao nosso ciclo de encarnações. Pedir aos Espíritos Amigos, aos benfeitores espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que abençoe todos os internautas que nos acompanham neste instante, que potencialize suas alegrias, que os amparem nos seus sofrimentos, que diminua suas angústias e que lhes inspirem para superar as suas dificuldades e seus obstáculos do dia a dia. Agradecendo e pedindo aos Espíritos aos nossos amigos, que nos iluminem na noite de hoje, iniciemos os trabalhos desta quinta-feira. Amém. Amém. Pois é, minha gente. Nós estamos aqui, então, trabalhando dentro desse tema, a eficácia da prece, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente também agradece ao nosso companheiro Reinaldo Dossan, que está aqui conosco mais uma vez, e já pedindo para que ele possa, então, colocar aí o slide de abertura do nosso tema para a gente fazer a leitura e já em seguida passarmos ao debate. Seja o que for que peçais na prece, creio que o obtereis, e concedido vos será o que pedires. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. A quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expôr-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem, às nossas súplicas, mudar os decretos de Deus. Vou pedir a Reinaldo para colocar o próximo slide e o seguinte, porque aí a gente já abre, então, para o debate. E continuo aqui dizendo, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a cresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer. A atividade para ficar inativo. Sendo livre, o homem de agir no sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do conteúdo de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus acenda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa doença, à sua vontade. Então, abrindo nossa conversa informal, e aqui eu já parabenizo Abraão pelo bom gosto no vestuário, né? Estamos em condição bem semelhante com a cabeça do Congresso Espírita e não foi combinada, né? Mas é interessante, né, Abraão, a gente analisar essa proposta de Jesus quando ele fala com relação à condição da prece. De fato, tem algumas pessoas que dizem que é desnecessário, porque Deus sabe de tudo e sabe das nossas necessidades. Mas a gente poderia dizer que não é bem assim. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos que estamos assistindo. Eu começo a pensar, como no próprio começo do capítulo, eu começo a trazer assim, eu até abri aqui do lado para facilitar, Deus as nossas necessidades conhece e nudo se torna espolhas. E eu penso o seguinte, Deus conhece as nossas necessidades reais. Mas até que ponto nós conhecemos as nossas necessidades reais? Tomando a referência de que, na sociedade de hoje e na própria evolução toda nossa da humanidade, muitas vezes nós transferimos o que é necessidade nossa ou colocamos como necessidade nossa demandas, às vezes que são da família. Uma coisa simples. Ah, não, Júlio, você quando você crescer vai ser o quê? Você vai ser advogado, tá? Porque a sua família toda é advogada. Às vezes você não tem essa necessidade intrínseca, não é sua. Então, num exemplo simples, começar a pensar quais são as nossas reais necessidades. Porque sabendo-as, nós teremos como caminhar. E aí, nesse processo da prece, eu, como sempre, que gosta de um olhar socrático, né? Um olhar de buscar esse autoconhecimento, esse conhecência a si mesmo, eu começo a raciocinar de que, para que eu saiba as minhas necessidades reais, eu tenho que me conhecer. Que me conhecer é além de saber o meu nome, é além de saber o meu RG, CPF, a minha família, a minha genealogia, mas saber quem eu sou em essência, que espírito eu sou, o que é que eu trago, quais são as minhas demandas. A partir do momento que, no dia a dia, eu começo a me observar e ver assim, rapaz, olha, tem certas situações, ou a maioria das situações me trazem muita impaciência. Ou seja, é um sinal de que eu preciso desenvolver a paciência. Sabendo aquilo que eu preciso desenvolver para a minha felicidade e a felicidade do outro, que Jesus me resumiu, né? Fazer o bem ao próximo como a si mesmo. Então, fazer o bem a mim. Desenvolvendo a paciência para fazer o bem também ao outro, agindo com essa paciência. Então, a partir do momento que eu conheço essa necessidade, eu conheço aquilo que eu preciso buscar, eu tenho uma maior capacidade de me dirigir e agir de formas diferentes. Só que na prece, muitas vezes, nas preces coletivas, ou nas preces em reuniões públicas, ou até a prece que a gente faz individualmente, a gente faz numa distância muito grande. Com aquela imagem de que Deus é aquele senhor barbado, uma barba branquinha, velhinho, está longe. E ele não está perto. Essa energia não está perto. Essa inteligência não está perto. E eu gosto muito de, sempre quando eu falo sobre prece, trazer aquela letra de Gilberto Gil. Quando eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que desatar o nóis, tenho que tirar o sapato. E ele vai descrevendo esse momento de introspecção. Ou seja, introspectar, introjetar para quê? Para eu conhecer aquilo que é a real demanda minha. O que é que eu preciso? Às vezes, a gente diz assim, eu queria tanto um casarão, uma casa bem gigante. Mas, às vezes, é uma fuga para algo que a gente necessita. Assim como a gente, às vezes, come muito por estarmos ansiosos ou estressados, a gente descarrega aquela energia, aquela ansiedade na comida. Outros usam, por exemplo, para desestressar o cigarro. Não é assim? As válvulas de escape. As válvulas de escape. Então, a gente não conhece essa necessidade real, ou não quer enfrentá-la de cara. E aí, no momento da prece, também isso vai surgir. Então, o que me chama logo no início, no começo, é que realmente Deus conhece as nossas necessidades. Mas nós, no processo que fomos criados, simples e ignorantes, até que ponto hoje ainda nós temos consciência e ainda temos ignorância sobre aquilo que é real, o que é aquilo que realmente a gente precisa e vai ser útil para o nosso crescimento espiritual. Então, esse ponto aí, acho que é o ponto-chave, é o X da questão. E aqui, a gente tem, vou recuperar aqui uma colaboração de Simônica de Almeida. Inclusive, ela pede a gente agora para orar pelo filhinho dela. O filhinho dela não está bem e ela pediu que a gente orasse por ele. Então, vamos pedir aqui a Deus que possa envolver o Guilherme Henrique, onde ela se encontra, que a espiritualidade possa ajudar efetivamente. Ela disse aqui, logo no início da nossa conversa, começou às sete e meia, a gente falando sobre a questão da prece. Ela disse, um leve calor me toca quando oro com fervor e tenho a certeza que vou para lugares elevados onde aprendo e me renovo. A sensação é sentida assim que acordo com as impressões de soluções para problemas e como recompensa com a recarga de energia que faz sorrir diante das dificuldades. E aí tem uma observação aqui, da Maria Augusta de Mello. Ela diz, eu me lembro de ter ouvido uma vez a seguinte sugestão. Quando pedires algo, não peço o que você quer, mas peço o que é necessário para você enquanto espírito imortal. Vou deixar essa daqui contigo, Júlio. Todos os nossos desejos, muitas das vezes, são transitórios, são caprichos nossos. Então pediremos em prece tudo aquilo que for necessário para o nosso espírito, sejam as dores, as tristezas e as alegrias, que possamos superar nossas dificuldades, nossas provas, pois serão elas que elevarão nossas almas. E ela termina dizendo que assim seja. E assim seja. Eu acho importante a reflexão de Abraão, e é bem na linha do que aquele internauta falou. Porque a gente, à primeira vista, eu acredito até por conta da tradição em que nós somos criados, a gente pensa a prece como um ato mecânico de comunicação com Deus, vamos dizer assim. Quando, na verdade, para o Espiritismo, a essência da prece é muito mais a conexão da nossa subjetividade com a espiritualidade latente que há em nós. Não é necessariamente algo fora de nós, é a espiritualidade que pulsa em nós. E a partir de... Você dizer que a prece, na verdade, ela não tem aquele contexto de obrigação. Exato. Mas sim de oportunidade. De oportunidade. E é um ato de subjetividade. Não é porque a gente acostumou a prece um ato mecânico, vamos dizer assim, pela nossa tradição. Mas quando eu conecto a minha subjetividade, e oro e faço a prece direcionando o meu pensamento para essa subjetividade, latente em mim, essa espiritualidade latente em mim, automaticamente eu abro o canal para a espiritualidade que está fora de mim. A espiritualidade como realidade objetiva da comunidade de espíritos encarnados e desencarnados. E espiritualidade também que envolve as energias e o abraço do Supremo, Criador do Universo. E nesse ato de conexão, a gente vai buscar lá no nosso eu mais íntimo aquilo que lá no livro está descrito como as leis morais, que estão escritas na nossa consciência, no nosso íntimo. E aí entra naquilo que Abraão falou. A gente conecta, a gente pode acessar uma porta para as nossas reais necessidades. E aí a gente deixa, claro, é uma necessidade do dia a dia porque a gente, ao reconhecer que há um ser supremo que está regendo o Universo, direcionando as energias do Universo, a gente acaba algumas vezes pedindo algumas coisas materiais da nossa contingência do cotidiano. Afinal de contas, nós estamos inseridos nesse século, nessa vida e dentro dessas contingências da vida. Mas, quando a gente se conecta com essa real necessidade, a gente percebe a visão da internauta de pedir a Deus que o meu espírito se enriqueça pelas coisas que verdadeiramente são importantes para mim. Que talvez, a partir do momento que eu peça isso, aquilo que é transitório, que é a contingência da vida material e que eu dou tanta importância, talvez se diminua ao elevar o meu pensamento para analisar as coisas da perspectiva da espiritualidade. E é interessante a gente estar conversando em torno dessa questão porque, de fato, nós, falando no contexto mais social, nós misturamos muito as coisas. A gente mistura muito o lado material com o lado espiritual. E a observação que a Maria Augusta faz aqui é justamente no sentido de que a prece, o direcionamento da prece, ele está mais no vínculo espiritual do que propriamente na realidade material. E ela coloca um ponto aqui no final quando ela diz as dores, as tristezas e as alegrias porque, normalmente, a gente transita pedindo a Deus que nos livre das dores, que nos livre dos problemas. Nada obstante isso, normalmente, quando a gente passa por um grande obstáculo, depois a gente olha e diz o quanto a gente aprendeu, e percebe o quanto a gente aprendeu na superação daquele obstáculo. Eu trago agora uma questão para a gente refletir. Até a pergunta que eu deixei aqui agora na rede, para você que está acompanhando pela FEB TV ou pela Rede Amigo Espírita, se você se cadastrar na Rede Amigo Espírita, você pode acessar o chat. E no chat você pode entrar e fazer sua interação aqui conosco ao vivo. Nós estamos agora ao vivo, direto aqui de João Pessoa. O endereço está aí no seu vídeo. Agora você já pode acessar, fazer o cadastro é rápido, bem simples, e aí você já pode entrar para conversar conosco aqui ao vivo também. Então, desculpa, a pergunta que eu deixei aqui é uma prece pode mudar o curso das provas das nossas vidas? É interessante que esse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo inicia com uma fala de Jesus que eu coloco em paralelo a outras duas falas de Jesus. Uma para mim muito emblemática quando ele diz seja feito conforme a vossa fé. Essa frase de Jesus é muito forte, muito emblemática e traz uma reflexão profunda sobre o nosso caminhar da vida. E aquela outra frase de Jesus pedi, obterei, batei, abrisse e fuzar. Eu acredito que elas estão dentro do mesmo contexto. E aí, quando Allan Kardec magistralmente rebate aquela afirmação que talvez ele tenha escutado muitas vezes de que a prece não adianta de nada já que tudo estaria escrito e Deus sabe de tudo e a gente não pode mudar o curso das leis de Deus. Kardec anunciou um dos princípios do Espiritismo estudados pelo Espiritismo que é a força da vontade e a força do pensamento. O nosso pensamento é a nossa vontade ou seja, a nossa fé conforme falou Jesus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda direis a esse monte e vai daqui para lá e ele vai te obedecer. A força do nosso pensamento da nossa vontade direcionada é capaz de influenciar nas energias que nos rodeiam espirituais e materiais. Da matéria do mundo espiritual e da matéria do mundo físico. Esse pensamento direcionado é capaz de influenciar nesse contexto em que vivemos e influenciarmos positivamente o nosso caminhar da vida. Então, não é simplesmente uma mera fatalidade. O nosso desejo profundo e aí vamos analisar também dentro do nosso contexto de merecimento reencarnatório, kármico, obviamente, mas o nosso pensamento direcionado, a nossa vontade, a nossa fé é capaz, vamos dizer assim, de nos conduzir para fora ou sair um caminho que, inevitavelmente, se não tivesse esse pensamento direcionado, poderiam chegar. Então, a pressa é ficar nesse sentido. Porque, como Jesus disse, como seja feito conforme a vossa fé, se tiveres fé e, obviamente, se for do seu merecimento reencarnatório, aquilo poderá acontecer. Eu queria, eu estava repetindo aqui a respeito que vocês estavam comentando e eu fiquei me perguntando qual é o móvel do nosso desejo? O que move o nosso desejo? Quando a gente fala de prece e eficácia da prece, fica dentro dessa percepção da eficácia da prece que é um desejo que nós externamos a força maior, o Criador, daquilo que nós ou realmente necessitamos ou achamos que necessitamos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, seria válido alguém que hoje passa fome, fome mesmo física, de pão, fazer uma prece para pedir um pão para matar a sua fome, a gente, pela lógica, vê que é uma coisa necessária, natural. natural. E de alguma forma ele espera que aquela fome seja saciada pelo trabalho dele ou pela... Às vezes ele está procurando trabalho e não consegue, ou às vezes as circunstâncias de vida toda que desde que ele cresceu o trazem em uma situação física tão complicada que às vezes até para ele ter uma refeição no dia é difícil. e a gente sabe que muitas vezes para pensar em espiritualidade em coisas mais elevadas se o corpo está sofrendo ou essa fome física é muito mais difícil, né? E aí me vem essa pergunta seria válido orar pedindo esse alimento? Aí a nossa reflexão, a nossa resposta diz que sim, né? Porque é uma necessidade real. Ele precisa daquele alimento para sobreviver, para ter o seu corpo sadio, com energia, aquele alimento vai se transformar em energia, carboidratos, proteínas para o corpo se movimentar. E aí eu lembro que Kardec naquele momento que ele passou de grande dificuldade financeira, na sua vida, ele trabalhou arduamente para conseguir recompor as suas economias porque ele realmente passou por momentos muito difíceis. E os espíritos disseram que iriam ajudá-lo. E ele questiona como me ajudar nesse sentido material também e ele disse sim, tu não necessitas? Se não fosse assim nós não te amávamos, né? Eles até respondem Não te amávamos, né? Estaríamos te vendo nessa situação não te amávamos. Ou seja, tem a questão da simpatia, obviamente espiritual, da amizade, mas aí vem a reflexão de que? Juntando com aquela do início, quando é uma necessidade real do espírito para o crescimento, quando há esse movimento que você coloca da vontade, do desejo, por algo bom, não só para bom para si de forma egóica, mas algo bom para si para você continuar o seu crescimento. Essa pressa é levada, ou seja, ela é eficaz, porque ela parte como os espíritos nos falam no Evangelho e Kardec também, ela parte do lugar mais correto que é o coração, não o coração físico, mas a série dos sentimentos, a série do desejo, da vontade, que também tem um conteúdo cerebral, mas não é nem tanto, não é a formulação das palavras, por isso que Jesus muitas vezes faz essa colocação, não é a quantidade de palavras, não são palavras difíceis, não é chegar com aquela situação que está o outro lá, Senhor, eu te venero, eu te ajudo três vezes por dia, e o outro que vai lá, sinceramente, Senhor, não tem nem coragem de levantar a cabeça de vergonha, às vezes pelas faltas que ainda tem, ou pela força que lhe falta para superar aquelas dificuldades, então, eu vejo que a eficácia da pressa está diretamente ligada nesse processo a essa verdade profunda que a gente tem que trazer, é por isso que é um desnudar, você ficar desnudo da vaidade, desnudo de tudo aquilo que não é verdadeiro no ser, porque você vai entrar em contato com a sede da verdade, o criador da verdade, o criador inclusive nosso, essa energia superior, e como a nossa cara de entrar em contato com a fonte criadora se não for na verdade, se não for na verdade, chega lá e volta, e olha lá se chega lá, às vezes nem sai, fica aqui só o desejo e às vezes nem sai, porque a prece ela não tem a força e aí a gente vai observar que quando Kardec ele fala em muitas, até nas revistas espíritas da época, que o pensamento nosso ele tem um poder, um poder de movimentar através do flúor do cosmo universal um sentimento muito profundo, tanto é que a espiritualidade nos relata que às vezes quando nós estamos, você falava do começo do evento da imortalidade da alma, quando nós temos aquele acesso de saudade por exemplo por um ente familiar e isso é um sentimento profundo e forte ele se faz presente por quê? porque essa energia é tão poderosa que ela atrai e é um impulso quase irresistível não é assim que ele nos relata? então por ser fisicamente energeticamente uma força quase irresistível ou seja encarnado para desencarnado ou vice-versa imagine com o espírito encarnado ou desencarnado indo em contato com a fonte e o demanda tudo onde nasce todo o universo nasce tudo então se esse sentimento e essa entrega não é profunda a gente não consegue chegar nessa como ele coloca no tópico do evangelho a eficácia da prece como é que ela pode ser eficaz quer dizer que se ela é eficaz pode ser que ela seja ineficaz talvez nós não tenhamos feito uma prece eficaz e quais seriam essas características da prece eficaz é interessante a gente referir dentro desse contexto e eu estava resgatando aqui o último slide que a gente viu quando se termina aqui falando portanto possível é portanto que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto subordinada sempre a sanuência a sua vontade vocês estavam falando e eu me lembrei porque é muito comum a gente direcionar as preces a Jesus Senhor e aí vem o rogativo e aí quando Jesus esteve conosco aqui naturalmente não foi diferente e aí apresenta-se um romano a Jesus e pede a prece no vínculo direto pede a Jesus que cule o seu cérebro e aí Jesus faz menção disso não Senhor não precisa porque eu tenho ele era centurião tem o meu subordinado tem o meu subordinado e o seu você vai vai e é muito rica a fala de Jesus porque ele diz nem mesmo em Israel encontrei também a fé seja feita conforme a tua vontade então é esse contexto quando a gente vê aqui sem perturbar a imutabilidade porque Jesus durante toda a sua passagem aqui na terra inúmeras curas feitos assim que a gente considera ainda hoje como extraordinários sem explicação do ponto de vista científico para a realidade inclusive atual para algumas situações mas esse caso da cura do cérebro do centurião ele é muito rico porque mostra exatamente essa capacidade que existe de uma transformação de uma realidade a partir de uma fé sincera e que nesse episódio especialmente de uma beleza muito interessante para a gente analisar porque um romano que era era a criatura mais poderosa do exército do exército romano então ele estava preocupado com um servo não era nem com um soldado era com um servo e demonstrando de fato a grandeza e aí a gente vê a situação do mérito o mérito do que realiza a prece pelas conquistas espirituais porque no momento em que intercede e perde benefício de alguém se a gente for observar fazendo um paralelo na obra Nosso Lar quem intercede por André Luiz quem intercede em seu benefício o tempo todo a sua mãe que se encontrava numa condição espiritual já mais avançada mas não esquece do filho então volta por amor e fica ali o tempo todo na sua procura até que ele então se encontra na condição de ser resgatado e de ser assistido na colônia Nosso Lar André estou falando só do que eu pensei eu sempre gosto de trazer comparativos com as coisas do dia a dia que facilitam o entendimento eu pensei o seguinte imaginemos um aluno de uma escola a minha filha ou meu filho frequenta a escola todos os dias acorda cedo cumpre suas tarefas tem boas notas é bem bem assim avaliado pelos professores no comportamento no dia que um filho desse tem as regras a escola tem suas regras sua casa tem suas regras temos deveres a cumprir mas na hora que ele diz assim pai amanhã é sexta eu estou tão cansado deixa eu ficar em casa as leis existem tem que ir mas ele é um tão bom que aquele dia que ele faltar ele merece não vai ter grandes prejuízos ele faltar a gente sabe que depois na segunda-feira ele pega a agenda de um colega copia e vai dar conta então nessa questão do exemplo ou seja Deus não vai quebrar as leis para fazer com que a sua vontade aconteça mas há aquelas nem todas e para falar até assim das leis a gente nem conhece a gente conhece poucas muito poucas já as leis imagina as que existem que a gente não conhece imagina aquelas que a gente já conhece nesse exemplo da escola a gente vê perfeitamente que ele pode fazer uma concessão tudo bem o seu esposo está vado está tudo tranquilo descansa e aí a camarada lá fica em casa descansando até a cola mais tarde você até quer fazer um agrado não, vou fazer um almoço especial para você e faz ou seja dentro daquelas leis daquilo que foi sendo cumprido não foi deralgada uma lei mas foi dada uma oportunidade diferente daquela comparação que a gente faz entre o trilho e a trilha o trilho você não sai dele a trilha ela tem os seus desvios então quando a gente lembra a mensagem do apóstolo quando ele diz o amor cobre a multidão dos pecados o que Pedro fala é justamente nesse contexto de mostrar para a gente que o amor ele vivenciado dentro de um contexto de plenitude e o que é a prece num ato do dia a dia a própria ação no dia a dia é uma ação em prece a própria ação nossa no dia a dia é uma ação em prece porque em prece nós estamos no trabalho dentro de um comportamento cristão no nosso caso dentro de uma visão espírita de uma atitude ética de um contexto de um pensamento sadio de uma orientação adequada então pela sintonia a gente amplia mais essa visão no contexto de prece não limitando apenas ao ato de orar aquele ato comum do senso comum de o ajoelhar mas nas atitudes mesmo a gente revela não existe esse exemplo que você trouxe aí é magnífico e em várias passagens Jesus faz a reflexão sobre a questão da fórmula e do sentido e a gente resgata já que você resgatou o apóstolo resgatou o apóstolo Paulo a letra mata o espírito vivifixo no sentido de que o sentido profundo das coisas a essência das coisas são mais importantes do que as exterioridades ou os ritos ou as formas que a gente utiliza isso quer dizer que condenamos todas uma determinada forma de fazer a peça não para determinadas pessoas determinadas formas são importantes porque a maneira como ela se encontra ela acha a melhor forma de se conectar com essa espiritualidade mas nesse sentido a mensagem que Jesus traz é que a forma é aberta o importante é a conexão da minha subjetividade com a espiritualidade e essa conexão se revela de determinadas formas inclusive na ação cotidiana no pensamento e no comportamento cotidiano a partir daquela vivência da ética e do amor que Jesus pregou quando Jesus na passagem do óbulo da viúva faz a reflexão quem fez a maior caridade ele trouxe para nós a lição de que o ato exterior obviamente a ação é o que exterioriza o sentimento sem ação o sentimento não vale de nada mas se a ação exterior valesse por si só teria feito a maior caridade quem deu o maior dinheiro quem depositou o maior dinheiro mas que fez a maior caridade quem se doou subjetivamente mais mostrando que é a conexão subjetiva é o movimento subjetivo é a ligação subjetiva do meu eu com a espiritualidade que vale muito mais do que qualquer forma forma ou rito você falou eu lembrei agora tem um dos livros de André Luiz que eu não lembro agora em que ele vai numa igreja numa igreja católica e estava vendo um culto para Maria então a comunidade católica mariana estava fazendo um culto a Maria e eles estavam orando a Maria e o orientador de André Luiz naquele momento chama a atenção para André olhar para a imagem de Maria do Nazaré e ele olha e ele pergunta o que está acontecendo como aquela imagem traz para aquelas pessoas uma conexão com a superioridade com a fé com a certeza de que os pedidos verdadeiros vão ser atendidos aí ele mostra que aquele sentimento de prece sai realmente em direção à imagem e os espíritos utilizam da própria imagem para transmitir as energias confortadoras as energias para as pessoas que estão orando com realmente fé ou seja a gente fala até a reflexão é a imagem que está fazendo isso transmitindo a energia não mas é um mecanismo que se utiliza assim como no culto exterior ele é rico quando ele traz o significado subjetivo subjetivo profundo exato se ele apenas exterior ele não conecta isso aí vale para nós espíritos também a gente palestra pública aí vamos lá vamos fazer a prece inicial aí o o dirigente ou a pessoa que está fazendo a prece começa a fazer a prece mas aí a pessoa está pensando lá em casa né pensando nos problemas do dia a dia do cotidiano não há uma ligação se eu estou cumprindo aquele rito lá de olho fechado pro forma porque a minha subjetividade o meu eu não está conectado né isso aí vale para tudo da mesma forma um católico que ora o terço o seu terço lá mas ora com aquele sentimento de aquela subjetividade direcionada aquela fé direcionada para a conexão com a espiritualidade aquele tem eficácia no homem né mas aquele que ora cumprindo o rito não tem eficácia bateu e voltou nem saiu porque o seu pensamento o seu eu profundo não se conectou com a espiritualidade e essa questão quando a gente avalia nesse contexto de vínculo eu me lembrando ainda da obra Nosso Lar a gente vai ver o que é uma prece o que representa a grandeza de uma prece quando André Luiz vai fazer a consulta das preces que foram emitidas para ele e aí ele percebe que deixou deixou de aproveitar um grande momento junto a sua família e vai identificar as petições as intercessões justamente de que ele menos esperava e mostrando para a gente que a prece que a gente faz ela não se perde desde que ela tenha esse contexto de um vínculo honesto vamos dizer assim a questão é que hoje é a gente tem interação aqui da Maria Oliveira ela diz assim a prece sincera que tem a ver com isso sai direto do coração às vezes a gente vai fazer uma oração e as palavras saem ao contrário daquilo que estávamos querendo pedir é como se a gente quisesse uma coisa e aqui ela coloca e a alma quisesse outra a alma clama por algo que a gente desconhece é a necessidade do eu espiritual exato aquele que Abraão falou no início é a necessidade do eu espiritual Maria e é exatamente esse o ponto que é interessante que a gente reflita porque em dados momentos nós sabemos sem que a gente precise dizer nada que a gente precisa mudar o curso das nossas vidas e que momento é esse? é quando eu não estou satisfeito comigo é quando eu não estou satisfeito com a minha própria realidade de vida é quando eu não estou satisfeito com o meu modo de proceder no mundo então esse é o anseio do espírito quantas vezes a gente conversa com algumas pessoas e essas pessoas se mostram numa busca que nem elas entendem direito o que de fato está acontecendo mas quando a gente começa a aprofundar essa visão a gente vai ver que é o espírito que anima o corpo físico que aproveita esse contexto para poder atuar mas é o espírito que naquele momento anseia por voos maiores no contexto de evolução e aí é essa prece que acontece não necessariamente de olho fechado não necessariamente no silêncio do quarto mas no silêncio do mundo interior eu queria só fazer mais um ponto aqui e agradecer aqui a Simonica voltou o filho dela está bem ela aplicou um passe nele e ele está descansando que bom a gente fica muito feliz pelo fato do seu filho estar bem dá tempo ainda de você trazer sua contribuição viu nós estamos aqui caminhando já para o encerramento temos mais uns 10 minutinhos mas você pode deixar sua contribuição aqui também em relação à prece eu queria só colocar um ponto para a gente refletir como último ponto que é uma observação que Joana de Angelis faz no livro Ser Consciente quando ela diz que nós temos muita dificuldade em nos concentrar quando entramos nessa condição de prece durante mais que 5 minutos e a gente pode até achar assim que ela é muito otimista quando ela coloca os 5 minutos no meu caso eu vi que ela é otimista porque de fato a gente sabe que quando alguém para para pensar e refletir em relação a sua própria vida com 2, 3 minutos o pensamento já voou para outros pontos por que essas coisas não acontecem? bom como eu sou espírita e também sou professor de yoga por isso que eu dei para você sou praticante e professor enfim a dificuldade nossa é justamente ter essa autodisciplina primeiro do autoconhecimento e a disciplina também do próprio corpo o corpo nosso por que que os hindus a grande maioria que praticam yoga praticam yoga não só por uma questão física mas é uma questão espiritual também e é uma questão de comportamento também porque só consegue meditar realmente meditar quando você não é importunado o colocacinho entre aspas pelas necessidades do corpo então você vai encontrar yogis desenvolvidos que eles passam duas, três, quatro às vezes um dia inteiro meditando e passam com essa disciplina esse desenvolvimento todo quando a gente vai fazer a prece e já que nós estamos conceituando como esse processo verdadeiro conosco mesmo quanto do dia nós passamos sem necessariamente classificar como prece olhando para aquilo que realmente necessitamos ou fazendo aquilo que nós necessitamos no dia a dia seja o estudo não só o estudo externo mas o autoestudo seja você até mesmo fazendo uma caminhada porque você sabe que aquilo ali faz bem para você então esse processo de concentração é uma busca também de disciplina de hábito eu lembro agora de um livro excelente a autobiografia de um yoga contemporâneo de Paramahansa e Yogananda Yogananda ele é hindu e depois de formado ele foi disseminar o yoga pelos Estados Unidos e aí certa vez uma pessoa chegou para o mestre dele que tinha sido um homem muito rico da família muito abastada e abandonou tudo para viver de caridade viver meditando e ensinou as pessoas a se auto descobrir né se auto conhecer aí uma pessoa perguntou para ele como foi difícil ele abri mão de tudo isso material para seguir o que ele seguia e aí ele parou olhou e respondeu assim eu não sei eu acredito que eu fiz a coisa certa eu me impressiono com as pessoas que abrem mão do divino do eterno que é abundante que joga por todo o universo por umas míseras migalhas materiais alguns brinquedos de ilusão ou seja porque o foco real não é o material o foco real é o espiritual claro que a gente precisa disso a gente precisa da roupa da comida e é essencial do corpo funcionando bem o corpo doente vai nos trazer sofrimento mas essa busca espiritual profunda é aquilo que nos deve mover a cada dia então quando o João ainda fala disso é verdade é real tem aquele filme com Julia Roberts comer, rezar e amar isso baseado no livro comer, rezar e amar aí tem uma hora que ela vai para a Índia aí vai meditar aí senta lá na postura de meditação aí começa quando eu voltar eu vou criar uma sala assim em casa aí vem uma boca ela pensa que já está vários minutos quando ela vai ver passou um minuto que ela está sentada ou seja falta de disciplina mental física não tem domínio sobre os próprios pensamentos excessivos então tudo isso dificulta também não tem a função de dúvida que dificulta pois é minha gente nós estamos aqui caminhando já para o encerramento do nosso encontro dessa noite passa literalmente o ralo quando a gente menos espera eu queria deixar aqui só uma observação que a Simônica deixou aqui para a gente ela colocou assim nunca me esqueço que um dia apenas disse uma palavra na prece e a palavra foi obrigado mas foi um obrigado com todo o amor que pude passar foi um dos dias melhores que dormi desde ela então é aquilo que a gente está falando é a intenção eu me lembro de uma outra história que é muito assim me toca muito porque é uma história muito bonita e é uma história muito simples de um homem que chegava e todos os dias ele ia até um local de um vínculo religioso não vou nominar mas poderia ser um centro espírita enfim uma igreja um local onde ele ia nessa busca do espiritual e ele entrava e saia e começou a chamar atenção porque ele chegando e saindo e algumas pessoas começaram a se perguntar o que é que ele estava indo buscar ali com tanta rapidez e um dia uma das pessoas que eram dos organizadores do local o chamou e disse mas vem cá por que você entra aqui nessa entra e sai rápido disse não porque o meu tempo é muito curto mas eu passo aqui todo dia é só uma oraçãozinha digo oi Jesus eu sou o Zé eu vim te visitar é só uma precezinha e eu vou embora mas eu saio me sentindo bem e passou tempo o Zé não apareceu mais e o Zé adoeceu e foi para foi internado e as pessoas começaram a perceber como ele era alegre como ele era disponível como ele era otimista como ele era alguém cheio de vida mas era alguém só porque embora doente embora internado ninguém nunca o ia visitar a cadeira do lado do leito dele sempre estava vazia e era um hospital que tinha um vínculo religioso e um certo dia a irmã chegou para ele que tomava conta a freira e disse Zé por que você é tão alegre aí ele abriu um sorriso e disse ah irmã é porque todo dia eu recebo uma visita dele todo dia ele chega aqui olha para mim sorriso e diz hoje eu sou Jesus vim te visitar então traz para a gente uma reflexão em torno da própria vida companheiro suas considerações finais agradecer mais uma vez a oportunidade de debater de discutir esse tema enriquecedor para mim também e gosto sempre de terminar com a mesma mensagem que é uma mensagem que eu levo para a minha vida a partir da minha história de vida que eu posso dizer assim talvez se não fosse a doutrina espírita estaria no hospício eu gosto de terminar com essa frase a doutrina espírita é a doutrina da esperança porque nos ensina que nada é definitivo nada está perdido nem eu nem meus familiares e nem o homem a cada dia que nasce uma nova oportunidade nos é dada para reconstruirmos a nossa vida e fazermos sempre diferente só temos a agradecer a sua presença e também a presença de Abraão aqui conosco agradecer também a Reinaldo e a todos os que participaram aqui conosco na internet os que estão nos assistindo sem ter participado muito obrigado pela companhia de vocês e a gente finaliza passando a palavra para Abraão para as considerações finais dele e já dizendo que vocês podem acessar o canal de vídeos no youtube Reinaldo vai colocar o endereço para vocês poderem acessar na página da federação vocês também encontram o link e vocês podem assistir novamente a esse programa a esse evangelho online e também a todos os outros evangelhos que nós já fizemos bem como aos programas ponto a ponto Abraão obrigado pela presença mais uma vez esperamos tê-los de volta num curto espaço de tempo e a gente deixa contigo para as considerações finais seguida a nossa prece de encerramento eu que agradeço quanto mais a gente reflete e fala a gente também se ouve então não só os conteúdos conscientes mas os inconscientes também vão sendo modificados eu tenho a agradecer estou sempre disponível para chamar só chamar é só chamar que eu vejo então meus irmãos vamos de forma muito verdadeira aonde nós estejamos entrar em contato mais profundo com a nossa essência com essa essência divina que foi criada do ser perfeito do universo a origem de todas as coisas e trazer o de melhor que há em nós o mais verdadeiro Senhor da vida neste momento em que aprendemos mais em que nos mergulhamos cada vez mais no nosso ser e encontramos as ferramentas os mecanismos de entrar em contato contigo de forma consciente porque sabemos que em ti estamos mergulhados estás em todo nosso corpo em tudo que existe e de forma consciente nesse processo evolutivo nós nos conectamos a ti nutrindo e nos energizando da fonte que emanda toda a energia toda a luz e toda a paz nesse momento Senhor em que unimos do nosso pensamento e dos nossos sentimentos em profunda vibração pedimos por todos os irmãos que estão sofrendo dores mais profundas no espírito no corpo que os amigos espirituais os trabalhadores de bem possam receber no plano espiritual a energia necessária para continuar amparando a toda humanidade que sofre a toda humanidade que busca superar a treva superar a ignorância e chegar a ti de forma consciente e lúcida sabendo o Senhor que está sempre conosco nos ajuda a estar contigo hoje e por todo o Senhor que essa seja que essa seja então meus amigos agradecendo a vocês e minhas amigas mais uma vez naturalmente a gente deixa o convite para domingo ponto a ponto 16 horas Rede Amigo Espírita canal 5 FEB TV canal 3 e possivelmente Rádio Brasil Espírita inaugurando no próximo domingo a nossa transmissão ao vivo também pelo canal de rádio dos nossos companheiros lá na cidade de Maceió e domingo agora nós teremos Abraão novamente aqui conosco já está carteira acertada Abraão e você vem com tua esposa né Roberta Abraão e Roberta falando sobre a questão do diálogo eu tenho o tema eu acho que é o diálogo unindo mentes e corações é isso é isso mesmo então domingo próximo às 16 horas dentro desse contexto do diálogo da importância da união e de um contexto familiar a gente está fazendo ponto a ponto especial esse mês Abraão e Roberto vão estar aqui conosco com a mediação aqui de Giane como sempre trabalhando esse tema tão importante e tão necessário quanto o diálogo para a gente ter uma família cada vez mais estruturada e feliz e como mensagem final a proposta de Eurípides Formiga quando ele nos pede através da mediunidade de Carlos Baceli para que a gente possa subir o monte nesse contexto de caminhada e ele diz sobe o monte meu amigo transpõe os próprios assombos sobe este monte escarpado levando madeira aos ombros segue na estrada bendita que às alturas te conduz por entre pedras e espinhos nas pegadas de Jesus deixa o vale sobe o monte perdoa a mais rude ofensa quem sofre ama na terra tem o céu com recompensa sobe o monte passo a passo acalma o teu peito aflito e o coração que soluça ante a visão do infinito caminha não te detenhas rumo ao sublime horizonte se procuras por Jesus deixe o vale e sobe o monte tenham todos um excelente final de semana uma sexta-feira abençoada e até a próxima quinta-feira se Deus quiser manteremos mais um evangelho evangelho um lar jovem com a juventude aqui da Federação Espírita Paraibana debatendo sobre o sentido verdadeiro da vida muita paz a todos que Deus nos abençoe hoje e sempre tchau pessoal Tchau 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 Tchau